Essa é uma das 38 nascentes de São José dos Campos. Além da beleza, elas têm um importante papel, fornecer água para os córregos e rios, além de ser fonte de vida para a fauna e flora locais. As nascentes são os pontos onde a água subterrânea aflora. Isso acontece em locais de baixa declividade ou em condições onde os solos têm características específicas que permitem esse afloramento, ou às vezes quando nós temos alguma intervenção. No solo, por uma realização de obras, um corte do terreno natural, esse afloramento acontece. Então nós temos nascentes que acontecem naturalmente ou outros afloramentos que também acontecem em função de intervenções humanas. Mas para que as nascentes possam cumprir seu papel ambiental, é necessário cuidado. Hoje a legislação garante a proteção delas e as nascentes estão incluídas nas famosas APPs, áreas de preservação permanente. Isso impede qualquer intervenção no entorno próximo e evita ações ou atividades que poderiam causar danos ambientais. De acordo com a legislação brasileira, todo corpo d'água tem uma área de preservação à ilha associada. Nas nascentes, nós temos um raio de 50 metros que deveria ter vegetação natural, que é uma vegetação nativa, uma área que deveria ser preservada e não ter usos. identificou-se à época de instalação do programa que várias das áreas que estavam em ambientes urbanos não tinham sequer vegetação. Ainda várias delas tinham uma deposição de resíduos bastante significativa e existiam usos que eram feitos nesses locais. Então o que o programa se propôs foi a restaurar ou revegetar essas nascentes, entendendo que se essa revegetação acontecesse, a gente podia novamente trazer um equilíbrio, melhoria não só da quantidade, mas da qualidade de água. E aqui em São José, o manejo com as nascentes ainda tem um reforço a mais, o programa de revitalização de nascentes. O objetivo é manter um trabalho de proteção a partir da educação e consciência de toda a comunidade. Uma das metas do programa é unir escolas, empresas e toda a comunidade em atividades sustentáveis com foco no cuidado das áreas próximas às nascentes da cidade. Esse é um programa de 16 anos, então virou uma tradição, aliás, ele é uma lei em termos de obrigação de autoria do vereador Juvenil Silvério, em que agora o município tem que desenvolver esse trabalho continuamente. E já são 38 nascentes que receberam perto de 50 mil mudas, então o trabalho técnico de proteção na nascente está evoluindo. Mas mais do que isso, esse programa nascentes é uma grande oportunidade da educação ambiental, envolvendo 18 escolas, das escolas municipais. E segundo o secretário de urbanismo e sustentabilidade, o programa tem ampliado ao longo dos anos, com o apoio de empresas e outras instituições que levaram o cuidado ao meio ambiente para a cultura de trabalho. E também, a partir de 2020, o programa Nascentes ampliou a sua estratégia ao possibilitar a adoção de nascentes por empresas e instituições. Então também tem essa pegada que as próprias empresas e instituições, elas carregam também a educação ambiental dos seus funcionários, dos seus colaboradores. E como as nascentes são primordiais para a preservação do meio ambiente, o Poder Público tem criado novos programas para assegurar a proteção das áreas. O foco principal está na educação ambiental. Nós estamos reflorestando as nascentes e os rios na área rural, principalmente na bacia do Rio do Peixe, que forma o reservatório do Jaguari, que hoje ajuda a abastecer 40 milhões de habitantes, três regiões metropolitanas. E a Prefeitura tem feito um trabalho de saneamento rural e também de reflorestamento. Então já foram, por ano, estão sendo reflorestados cerca de 50 a 100 hectares todos os anos. E falando na importância da educação, a aposta de muitos especialistas está na consciência para que toda a comunidade se torne um agente no cuidado com as nascentes. Um exemplo desse trabalho está presente em um livro publicado pelo Curso de Engenharia Ambiental da Unesp que desde 2015 participa das ações do Programa de Revitalização de Nascentes com projetos de ensino, pesquisa e extensão. Se eu não conheço, eu não reconheço o valor. Então, para a gente trazer à luz o que já existia de programa instituído pela Prefeitura, todas as ações e mobilizações que foram feitas em relação à educação ambiental nas escolas, promovidas pelo Programa de Revitalização. Então o livro vem para trazer um compilado de tudo isso e para evidenciar que existe um ganho de áreas hoje que estão vegetadas em função do programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti